Música Salve, salve pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um CervejaCast, dessa vez na ilustríssima presença do Samuel Cavalcante. Tudo bom? Tudo joia, tudo joia. Obrigado aí, Paulo. Samuel, pra quem não conhece, é o proprietário, o sócio-proprietário aqui da Blood Brown. Nós estamos aqui na fábrica hoje, vim fazer uma visitinha aí com o Samuel. Uma blitz, uma blitz, né? Devemos fiscalizar como é que estão as coisas por aqui. E conversar um pouco com o Samuel sobre a situação da BOD hoje e o que está por vir. A BOD está cheia de planos, né Samuel? É verdade, muitos projetos. Então, vamos começar com o cheio? Vamos. O que a gente tem aqui? Vamos começar pelo menos tomando uma cervejinha. Eu trouxe a Beatrain, que é uma cerveja que é servida nos prêmios hoje em Curitiba. É uma Hoptoberfest. E a branca de Curitiba, que ganhou o prêmio agora recentemente. Posso abrir? Pode. Vou abrir essa para a gente poder conversar. O que está acontecendo com a BOD hoje? A gente entendeu que para fazer a ampliação da BOD Brawl, a gente tinha três caminhos. O caminho em busca de um banco para realmente financiar a nossa construção de uma fábrica nova. Investidores e os próprios fãs da BOD Brawl. Então, eu optei por trabalhar com os fãs. A razão de a gente existir como cervejaria são duas. O prazer de a gente poder fazer cerveja, como a gente pensa que ela deve ser, como a gente gosta e como a gente bebe com frequência. Nós mesmos que trabalhamos aqui e os fãs que realmente consomem o nosso produto. Então, a razão de a gente existir não é o status quo, nem muito menos o investimento externo de A, B ou C, retorno, payback. E a gente ficou pensando de que forma a gente poderia dividir essa responsabilidade dessa construção dessa fábrica nova com os nossos fãs. E a gente entendeu que a compra da planta nova, dos equipamentos para a nova fábrica, ela deverá ser realmente financiada pelos nossos próprios fãs. De modo que a gente recebe o dinheiro em troca de um produto exclusivo que a gente vem trabalhando, cervejas envelhecidas em madeira, cervejas sal, cervejas com alto teor alcoólico, em diversas formas e formatos, e em troca a gente compra os equipamentos. Então a gente criou um website, um programa. Saúde! Eu realmente fiz uma espuma grande. É, eu caprichei na espuma aqui. Então a gente pensou, precisamos comprar uma sala de braçagem nova, precisamos comprar novos tanques, precisamos ampliar o nosso laboratório, precisamos de uma centrífuga e precisamos de um propagador de levedores. Então juntou esses equipamentos todos, deu um valor cheio de investimento e a gente entendeu que ao longo ou médio prazo, vendendo esses produtos exclusivos, a gente vai transformando esse dinheiro numa conta específica para se transformar numa fábrica. Então o primeiro desafio nosso, como Body Brawl e como gestor comercial das ideias, vamos chamar assim, realmente vincular esse investimento feito desses fãs, exclusivo numa conta, e essa conta para essas fábricas, para essa fábrica ou para os fornecedores. E hoje a gente tem no nosso website, está sendo atualizado, realmente a gente não é especialista nesses tipos de programas, não somos multinacionais, somos uma cervejaria composta por 35 famílias que produzem hoje 40, 50 mil litros por mês. Então a gente não tem esse expertise ainda, mas a gente resolveu contratar algumas empresas, algumas plataformas, e dentro dessa plataforma tem um tanque, que ele vai enchendo conforme esses dinheiros vão chegando. E esse dinheiro, ele está indo para uma unidade, para uma conta, que é especificamente para ser utilizada na compra dos equipamentos. E conforme a gente vai comprando, esse tanque vai enchendo. Conforme a gente vai atingindo, esse tanque vai enchendo, e a gente vai mostrando para vocês que a gente está evoluindo nessa aquisição. No segundo momento, nós vamos mostrar os números para vocês, para os fãs. Nós vamos mostrar que o investimento que ele fez, de um mini-grôlego de 18% de grão alcoólico, uma double perigosa, no mini-grôlego, com uma mini-tassa de cristal, R$50, alguma coisa assim, R$49, esse dinheiro ele veio para financiar, ele veio para cá e ele fez isso. E a gente vai abrir essa contabilidade de investimento nesses equipamentos, para mostrar para a comunidade, que são os fãs e amigos da Body Brawl, que o dinheiro que ele está colocando, realmente está tendo um benefício específico. E como eu comentei aqui há pouco, esse número de fãs que estão investindo e comprando os equipamentos da Body Brawl, eles não deixam de ser indiretamente os donos desses equipamentos. Então a gente está sendo gestor, para fazer a manutenção desse dinheiro, e esse dinheiro feito na compra desses produtos, está vindo no equipamento. Bem, no segundo momento, a gente pensa, após essa fábrica estar em funcionamento, de abrir o capital da empresa e esse capital, ele será, nesse primeiro momento, exclusivo para aqueles que compraram os equipamentos. Ou seja, quem estiver realmente financiando a fábrica nova da Body Brawl hoje, terá o privilégio de ter futuramente ações da compra da Body Brawl. A preferência nessa compra da preferência. A gente pensa que deveriam ser eles mesmo. Então, a gente entende que fazendo essa ação, a gente vai construir, e já está acontecendo, a gente vai agradecer aqueles que estão acreditando realmente na Body Brawl, no projeto futuro Body Brawl, para que a gente possa ser autêntico no que a gente faz. Eu quero a independência, eu quero a liberdade, eu quero poder fazer o que eu acho que deve ser feito como artista, eu quero poder espremer, espremer não é, levar nas minhas extremidades, nas minhas mãos, o que eu imagino que deve ser feito como artista. E, às vezes, você não tem essa possibilidade porque você tem algumas limitações tecnológicas. Mas eu acho assim, que eu acredito muito nesse projeto, dessa transformação da Body Brawl, através dos próprios fãs, é um chamado para eles, aqueles que realmente, é uma oportunidade, veja, de você tomar uma cerveja e ter um envolvimento com a fábrica, e diretamente ela é sua fábrica. A gente vai criar uma série de benefícios para essas pessoas, que eles terão acesso diferenciado a alguns produtos. Tinha que realmente continuar desenvolvendo e criando para essas pessoas. E a razão da gente crescer são as coisas, se tem poucos fãs, a fábrica é pequena. Se tem mais fãs, a fábrica tem que ampliar. A camiseta é para isso. É, é para isso. Eu apoio. Eu apoio. Boa. E esse desenho aqui, é a silhueta do desenho da fábrica nova. Qual é o estágio que a gente se encontra? A gente conseguiu terreno, a gente conseguiu construir o prédio, ele está em fase de acabamento prédio, mas a gente precisa agora colocar os equipamentos. Então estamos em uma fase agora de colocar sala de braçagem, tanques, todos os equipamentos que eu comentei. E essa fase de implantação deve levar aí no mínimo uns três meses, para que a gente possa ter a inauguração. Teremos festas de inaugurações, teremos produtos futuros lançados e produzidos nessa fábrica. As pessoas que tiveram envolvimento vai ter participações no Bia Train, Bia Train específico, cervejas exclusivas, eventos exclusivos, ou seja, a gente vai ter uma série de benefícios pontual para aqueles caras que realmente acreditam na Body Brawl. A Body Brawl, eu brinco de dizer, a Body Brawl é sua, é nossa, é da gente. Então, estamos aí, esperando o apoio e o suporte de vocês. Deixa eu te fazer uma proposta, então, vamos mostrar para a galera lá como que é a Body Brawl hoje, e como está o andamento da nova instalação lá? Vamos, estamos a mil por hora, você sabe que... Vamos mostrar a coisa, a realidade como ela é. A realidade, a nossa linha de envase, a nossa linha de envase, estamos invasando, se não me engano, agora o We Heavy, nossos tanques, a gente não tem um ambiente ainda fechado, então, são tanques ao dó, são uma tenda, enfim, e tudo beleza, está funcionando, e a gente está feliz por isso mesmo, mas acho que, talvez, uma das melhores condições possa trazer uma melhor performance para a gente mesmo, Com certeza. Vamos lá? Vamos dar uma olhada lá? Vamos lá. Quer tomar mais um bolinho dessa aqui? Vamos, vamos do copo cheio, né? Não, vamos do copo cheio. Enquanto a gente se serve, e aqui a gente encontra vocês lá, podem ir na frente, tá? Vamos servir aqui. Vamos servir aqui. Vamos, 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 Aqui eu tenho, e os Estados Unidos também. E essa barrica aqui, se eu não me engano, é uma barrica americana, cavale americana. Quantas barricas estão aqui em cima? Aqui a gente já está com aproximadamente umas, umas 100 aqui tem. E vem mais? E temos 20 na unidade de Flandres e de Sours, para não contaminar, então a gente tem separado, e está chegando mais um em 60. Deve fechar com uns 180 barricas até, até o final do ano. E as cervejas exclusivas do projeto, estão aqui também. Estão aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E futuramente você terá a opção de ser dono efetivo dessa fábrica Quero agradecer ao Celso por essa oportunidade de mostrar isso aí para a comunidade, para as pessoas Obrigado mais uma vez, Celso, por todo o apoio E digo de coração para vocês Está em jogo a construção da nova fábrica da Body Brown Feita por vocês Não é um banco e não é investidores São os fãs e amigos da Body Brown Obrigado por acreditar no nosso projeto, pessoal Obrigado mesmo Valeu Samuel, boa sorte, boa sorte para a Body Brown E galera, vamos contribuir Vale a pena Valeu, pessoal Estamos com vocês Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto